Os olhos do mundo estão voltados cada vez mais para Belarus, local da segunda rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia. Eu chamo para essa conversa agora também a correspondente Ana Paula Gomes, que está em Lisboa. Bom dia, Ana Paula. Qual que é a previsão para esse encontro começar, hein? Bom dia, Kelly. Todo mundo que acompanha a gente aqui na Record News. Ora, era de 9 horas o horário de Brasília, mas atrasou um pouquinho. A informação que a gente tem é que a delegação ucraniana está indo para o encontro por helicóptero e que a delegação russa já está no local. Lembrando que essa é a segunda rodada de negociações. A primeira foi no começo da semana, uma reunião de cerca de 5 horas sem um resultado positivo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu um cessar-fogo para manter as negociações. Mas, infelizmente, não é o que a gente está vendo. Ele também disse que não vai aceitar nenhum ultimato da Rússia. Bom, a gente espera todo mundo, né? Um cessar-fogo. Essa pode ser uma das conclusões desse encontro. E também a formação de um cordão humanitário para garantir a saída, né? Dos civis, dos refugiados e também a chegada de ajuda humanitária, né? Alimentos e medicamentos. Kelly. Ana Paula, a Alemanha vai enviar 2.700 mísseis antiaéreos para a Ucrânia. Outros países também anunciaram uma nova ajuda aos ucranianos? Olha, Kelly. Vários países aqui da Europa estão enviando armamentos. Além da Espanha, né? Além da Alemanha, a Espanha também anunciou hoje o envio de material militar. Militar faz parte aí do pacote de ajuda inédito anunciado pela União Europeia, a compra de armas letais, num valor de cerca de 3 bilhões de reais. Os Estados Unidos vão enviar 3.800 homens para a Alemanha. Vários países da Europa também enviam militares, como é o caso aqui de Portugal, mas para garantir a segurança na fronteira e também dos aliados da Aliança Militar do Ocidente. A OTAN segue com a postura de defesa e de não participação efetiva no conflito. Kelly.